Ah, Júlio Kambandi, na produtora Sou a tua borboleta, vou perguntar no teu jardim A tua fórmula é quem me beba mal E quando me metem, sistema de duas equações Só vejo penumbra e bicho de sete cabeças O teu meio tom é uma serenata Aia, minha bebê, aia, minha bebê E você, meu pai, se te amarei quando a guerra Começarei a te amarei, só vou chamar de você O nosso amor é muito forte Tu e eu somos meus erros desta banda No bairro só fala de mim, só fala de ti E minha prenda, o meu pai, se te amarei quando a guerra E minha prenda, o meu pai, se te amarei quando a guerra E por que você, meu pai, se te amarei quando a guerra E minha prenda, o meu pai, se te amarei quando a guerra Ou você, meu pai, se te amarei quando a guerra A minha fórmula é uma serenata Ai 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 E não sabia se você vai me amar assim Minha bebe, ai, minha bebe Por que você, meu amor é minha bebe E por que você, meu amor é minha bebe Por que você, meu amor é minha bebe E por que você, meu amor é minha bebe E por que você, meu amor é minha bebe E por que você, meu amor é minha bebe